O colégio vencer o objetivo agora é polo da Cruzeiro do Sul Virtual. E na noite desta terça-feira, alunos interessados nos cursos presenciais que fizeram sua matrícula pela internet receberam a primeira aula inaugural. Hoje ele é uma aula inaugural, onde os alunos que se inscreveram no site para iniciar a sua graduação, eles estão vindo hoje e estão aprendendo a mexer na plataforma, verificando como que funciona as suas aulas, como que eles conseguem acessar a plataforma de estudo. Hoje nós temos três tipos de plataforma dentro do Blackboard, que é as aulas, videoaulas gravadas, os arquivos em PDF que eles podem estar imprimindo, lendo, salvando no seu computador e até mesmo os exercícios que eles podem estar fazendo. Vários cursos estão sendo oferecidos pela Cruzeiro do Sul Virtual, de graduação, pós-graduação e técnico. O polo é escolhido pelo aluno ao fazer sua matrícula via internet. Ele pode entrar no site, procura o polo de apoio mais próximo da sua residência, vai estar lá o endereço de Alfenas, ele escolhe o polo, o endereço, a data da prova e vai até o polo. Segundo a consultora Aline, a Cruzeiro do Sul Virtual Educação à Distância fechou centenas de parcerias pelo Brasil. É rede nacional, nós temos mais de 420 polos espalhados em rede Brasil, que eles podem estar acessando e temos a nossa sede também, que se encontra em São Paulo, que é onde nós temos os cursos presenciais. Formação profissional, este sempre foi o propósito da Cruzeiro do Sul Virtual com o polo implantado no Colégio Vencer Objetivo. Matrículas abertas, acesse o site para obter maiores informações.